A gente está numa época muito curiosa, muito curiosa. Nós estamos na era dos cancelamentos, né? Nós vivemos numa era de muita intolerância, de muitas brigas, de muito ódio, de muita vibração. Um momento que nós precisamos ter muita compaixão com as pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão muito perdidas nesse campo. Elas estão o tempo todo procurando problemas, elas estão rancorosas, elas estão muitas vezes com a estima baixa, elas estão precisando se sentirem valorizadas. E muitas vezes elas espelham essas questões todas com raiva, com ódio. Então nós precisamos também elevar a nossa frequência e acolher. Acolher significa expandir o nosso amor e a nossa compaixão para que a gente possa utilizar o que Gandhi utilizou na Índia. Gandhi derrubou o Império Britânico numa ação não violenta. Gandhi era o hindu, que praticamente foi o hindu com atitudes mais cristãs que eu já vi, porque ele derrubou a Inglaterra, o Império Britânico, sem armas. Uma lição para o mundo. Ou seja, a expansão do nosso amor. Então, nós estamos na época do cancelamento, de muitas mentiras, de muita fake news. Então, eu peço que você eleve sua vibração para se proteger desse campo de negatividade. No entanto, a maioria das negatividades que nos destrói são negatividades arquitetadas por nós mesmos. São as nossas crenças limitantes. São os nossos sabotadores internos. Enfim, são todas as memórias que nós criamos através das experiências que vivemos que estão ruminando no nosso subconsciente. No que eu chamo de shopping das maldades ou shopping das ilusões. Então, é um banco de dados que, quando você entra ali, você fica prisioneiro da negatividade. Agora, você vai usar o amuleto, você vai usar o seu amuleto, o seu frequenciômetro, você vai usar o seu frequenciômetro para identificar quais são essas crenças que roubam a tua energia. Quais são essas memórias? Quais são esses sabotadores que estão roubando a tua energia? E aí, você faz o cancelamento. Você faz o cancelamento. Que tipo de técnicas você pode utilizar? Você pode usar o oponopono, por exemplo. É uma técnica maravilhosa. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Então, usa o oponopono. Você pode usar o EFT. Deixa aí, libera isso. Você precisa mudar, precisa cancelar. Precisa sair dessa faixa de frequência. Essa faixa de frequência aí é mortal para você. Então, você precisa... E aí, começa a perceber quais são as crenças recorrentes. Então, tá. Você está querendo começar um novo relacionamento. Observa que tipo de padrão você está tendendo a repetir em relação à sua relação anterior. Então, esse... Normalmente, o que nós repetimos e que nós já repetimos em outras relações são exatamente... É isso aí que você precisa cancelar. Tá? É isso aí que você precisa cancelar. Tá? É isso aí que está tirando a tua energia. É isso aí que te puxa para baixo. É isso aí que deixa você parecendo mais com um robô. E o pior é que você ainda fica querendo ter razão, né? Fica querendo ter razão porque você está viciado naquele tipo de pensamento. Você está prisioneiro daquele. Como é que você sai? É que você simplesmente... É um pensamento automático. Tá? Eu quero que você bote no papel... Eu quero que você bote no papel todas as crenças que você já sabe que você conhece. Que você tem clareza que elas te aprisionam. As memórias, né? As memórias e os processos de auto-sabotagem que puxam para trás. Que puxam você para baixo. Deixam você pequena. Deixam você com estima comprometida. Então, você vai pegar o seu frequenciômetro. Vai pegar lá o seu frequenciômetro. Tá? E vai dizer cancelo. Cancelado. 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 E aí você vai fazer o oponopono. Quantas vezes você precisar fazer. Você vai fazer FT. Você vai fazer um Teta Healing. Você vai participar lá do consultório quântico conosco. Para que a gente te ajude e te dê mais apoio. Vai participar de um curso de coaching quântico comigo. Vai ler meus livros. O meu próximo livro vai estar saindo em breve também. Eu estou trabalhando só sobre autocura. Tudo que eu estou trazendo. Tudo que eu estou pesquisando. Que faz parte exatamente dessa sistematização que eu venho fazendo. Do conhecimento. Voltado para a minha própria transformação. E pelo aprendizado que eu tiro dos relacionamentos que eu vivo. De todos os relacionamentos que eu vivo. De amizade. De novas pessoas que eu conheço. Dos amigos. Enfim. De tudo. Tudo que eu já vivi. Todos os relacionamentos que eu vivi. Eu fico aprendendo. Fico aprendendo. Então o que eu estou trazendo aqui em primeira mão para vocês. É um conteúdo muito poderoso. Que eu vou estar aprofundando esse conteúdo no consultório quântico. Estar apoiando essas pessoas durante um mês.